Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Põe esses macacos de volta no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos as nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos perderam as luvas Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, mamãe querida Achamos que perdemos as nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos Os três gatinhos acharam as luvas Caídas no chão Caídas no chão Mamãe querida, mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comentar-te Miau, 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 miau E podem comentar-te Mamãe querida, mamãe querida, mamãe querida Chuva, chuva, chuva Sai pra lá No outro dia pode voltar A loleta quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar A mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Eram dez E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Boa noite, boa noite Abra e feche Abra e feche Abra e feche Põe a um no seu colinho Sente, levante, sente, levante Sente, sente, sente e levante, levante, levante Corra e caminhe Corra, corra, corra e caminhe, caminhe Corra e caminhe, corra e caminhe caminho Quente e gelado, quente e gelado Muito, muito quente e muito, muito gelado Quente e gelado, quente e gelado Muito, muito quente e muito, muito gelado Ria e chari Pare e avance, pare e avance, pare aí mesmo e avance, avance, avance Pare e avance, pare e avance Pare aí mesmo e avance, avance, avance O meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho, onde você esteve? Eu estive em Londres a visitar a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que você fez lá? Assustei um ratinho debaixo da cadeira Meu gatinho, meu gatinho, o que está fazendo? Eu estou no canal, nadando e remando Meu gatinho, meu gatinho, por que está triste? Mamãe me disse que eu era maldoso Meu gatinho, meu gatinho, o que você fez? Eu fiz bagunça e me machuquei também Meu gatinho, meu gatinho, o que aconteceu lá? Eu vi o rato de debaixo da mesa Meu gatinho, meu gatinho, o que você fez? Brilha, 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 estrelinha Brilha, 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 estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu pequenininha Nessa noite de luar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, 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 estrelinha Brilha, 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 estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu pequenininha Nessa noite de lua Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Cante uma canção de soções E um bolso de centeio Vinte melros assaram Uma torta com recheio Quando abriram a torta Os pássaros cantaram Ou não era um bom prato Pro rei saboria O rei estava no castelo Contando o seu dinheiro Rainha estava no salão Comendo mel no pão A criada foi no jardim Pra pendurar as roupas Quando veio o merro E lhe picou o nariz Cante uma canção de toções E um bolso de centeio Vinte melros assaram Uma torta com recheio Quando abriram a torta Os pássaros cantaram Ou não era um bom prato Pro rei saboria O rei estava no castelo Contando o seu dinheiro Rainha estava no salão Comendo mel no pão A criada foi no jardim Pra pendurar as roupas Quando veio o merro E lhe picou o nariz Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo De novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo De novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo De novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens E cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo De novo Onde está o dedão? Onde está o dedão? Onde está o dedão? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir Pode ir Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou Aqui estou Senhor, como está hoje? Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir Pode ir O velho grão duque de York Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até ao cima do monte Marchavam de volta para baixo E quando estavam em baixo E quando estavam em cima Estavam em cima E quando estavam em baixo Estavam em baixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam nem em cima nem em baixo O velho grão duque de York Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até ao cima do monte E marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima Estavam em cima E quando estavam em baixo Estavam em baixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam nem em cima nem em baixo Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Alegre, alegre, alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Alegre, alegre, alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme seu barco Reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Se você vir um crocodilo Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme seu barco Encontrou um pasteleiro Indo para a feira E disse Por favor Quero provar Os seus bolinhos Disse o pasteleiro Pro Simão Me mostre os seus tostões Pequeno Simão Responde Eu não tenho nenhum Pequeno Simão Foi pescar para pegar uma baleia Mas toda água que ele tinha Estava na bacia da mãe O Pequeno Simão Foi ver se crichiam Ameixas nos catos E ele se espetou Nos seus dedinhos Começou a subir Foi buscar água Numa peneira Mas ela caiu toda E agora o Pequeno Simão Diz a todos Adeus Pequeno Simão Encontrou um pasteleiro Indo para a feira E disse Por favor Quero provar Os seus bolinhos Disse o pasteleiro Para o Simão Me mostre os seus tostões O Pequeno Simão Responde Eu não tenho nenhum O Pequeno Simão Foi pescar para pegar uma baleia Mas toda água que ele tinha Estava na bacia da mãe O Pequeno Simão Foi ver se crichiam Com ameixas nos catos E ele se espetou Nos seus dedinhos Começou a subir Foi buscar água Numa peneira Mas ela caiu toda E agora o Pequeno Simão Diz a todos Adeus A Pequena Polpip A Pequena Polpip Perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixas em paz E elas viram pra trás Abanando suas caudas A Pequena Polpip A Pequena Polpip Procurou suas ovelhas Mas quando acordou E o manto puxou Viu que as ovelhas Tinham voltado A Pequena Polpip Perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixou-as em paz E elas vieram pra trás Abanando suas caudas Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando Os sinos estão tocando Ding-tang-tong Ding-tang-tong Está sonhando Está sonhando Irmão João Irmão João Os sinos estão tocando Os sinos estão tocando Ding-tang-dong, ding-tang-dong Está jogando, está jogando Irmão João, irmão João O Papa está esperando, o Papa está esperando É hora de ir pra escola, é hora de ir pra escola Está preparado, está preparado Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Ding-tang-dong, ding-tang-dong Oi gente, suba no trem Nós vamos contar todos juntos até 10 É a canção dos números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos contar novamente Uma Bola Dois Elefantes Três Ratinhos Quatro Balões Cinco Macacos Seis Patos Sete Lamas Oito Donuts Nove Cachorrinhos Dez Dez Gatinhos Vamos contar de novo Vamos contar de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Dez Bom trabalho Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture Misture E marque com um B E haverá muito pra mim Pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Enrole Enrole E jogue na panela Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture Misture E marque com um B E haverá muito pra mim Pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Enrole Enrole E jogue na panela Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Dois pequenos pássaros Sentados na parede Um chamado Pedro Outro chamado João Foi pra longe Foi pra longe Pedro Foi pra longe João Volte Pedro Volte João Nos jardins Nos jardins os pequenos Os passarinhos vão Procurando Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode se escondem no chão Pedro não pode pegar nem pode o João Volte Pedro Não pode pegar nem pode o João Volte Pedro Volte João Se escondem no chão Se escondem no chão Papai dedo Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Papai dedo Papai dedo Como se chama? Sou o polegar Sou o polegar Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo Mamãe dedo Como se chama? Sou o indicador Sou o indicador Irmãe dedo Irmãe dedo Irmãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo Irmãe dedo Como se chama? Sou o dedo médio Sou o dedo médio Irmãe dedo Irmãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo Irmãe dedo Como se chama? Sou o anelar Sou o anelar Bebê dedo Bebê dedo Bebê dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Bebê dedo Bebê dedo Como se chama? Sou o mindinho Sou o mindinho Yankee Doodle Foi na cidade Montado em seu pônei Prendeu uma pena Em seu chapéu Lhe chamou de macarrão Yankee Doodle Continue Yankee Doodle Bende Cuidado com a música Eu passo com as mocinhas Ser bonzinho Ser bonzinho Yankee Doodle Yankee Doodle Foi na cidade Montado em seu pônei Viajou sozinho Todo dia Pra ver a cerimônia Yankee Doodle Continue Yankee Doodle Dende Cuidado com a música Eu passo com as mocinhas Ser bonzinho Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle Foi na cidade Montado em seu pônei Prendeu uma pena Em seu chapéu Lhe chamou de macarrão Yankee Doodle Continue Yankee Doodle Dende Cuidado com a música Eu passo com as mocinhas Ser bonzinho O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver Era o outro lado do rio Era tudo o que podia ver O urso subiu a montanha Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo o que podia ver Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão sete garrafas penduradas na parede E serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão cinco garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão uma garrafas penduradas na parede Uma garrafas verdes penduradas na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair E não terão garrafas penduradas na parede Vamos aprender algumas cores Você quer tentar? Ok, vamos lá Azul Laranja Castanho Amarelo Preto Verde Branco Rosa Vermelho Roxo Azul Laranja Castanho Amarelo Preto Verde Branco Rosa Vermelho Roxo Roxo Póla e acenda a chaleira Póla e acenda a chaleira Póla e acenda a chaleira Vamos tomar chá Lola, trago os copos e pratos Lola, trago os copos e pratos Lola, trago os copos e pratos Vamos tomar chá Zizi, pare de jogar aos conde Zizi, pare de jogar aos conde Zizi, pare de jogar aos conde Vamos tomar chá Miqui, pegue os bolos e scones Miqui, pegue os bolos e scones Miqui, pegue os bolos e scones Vamos tomar chá Abitire a chaleira Abitire a chaleira Abitire a chaleira Vamos tomar chá Espalhe um pouco de gelê nas torradas Espalhe um pouco de gelê nas torradas Espalhe um pouco de gelê nas torradas Vamos tomar chá Aqui vamos nós em redor da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós em redor da moreira Tão cedo pela manhã Esse é o jeito de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto Esse é o jeito de lavar o rosto Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de escovar os dentes Escovar os dentes, escovar os dentes Esse é o jeito de escovar os dentes Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de vestir as roupas Vestir as roupas, vestir as roupas E esse é o jeito de vestir as roupas Uma manhã fria e gelada Esse é o jeito de pente ao cabelo Pente ao cabelo, pente ao cabelo Esse é o jeito de pente ao cabelo Uma manhã fria e gelada Esse é o jeito que vamos à escola, vamos à escola, vamos à escola Esse é o jeito que vamos à escola, numa manhã fria e gelada Aqui vamos nós enredar da moreira, da moreira, da moreira Aqui vamos nós enredar da moreira, tão cedo pela manhã Uma batata Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais A menina Carminho sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha, Carminho ficou assustada A menina Carminho sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha, Carminho ficou assustada A menina Carminho sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha, Carminho ficou assustada Veio uma aranha cheia de manha, Carminho, carminho ficou assustada Veio uma aranha cheia de manha, Carminho, carminho ficou assustada E acorda-os com alegria Eles estão tão quietos Será que estão doentes? Acordem logo Hop, cuininhos, hop, hop Hop, cuininhos, hop, hop Hop, cuininhos, hop, hop Hop, cuininhos, hop E para Veja os coelhinhos Dormindo até o meu dia Venha gentilmente E acorda-os com alegria Eles estão tão quietos Será que estão doentes? Acordem logo Hop, cuininhos, hop, hop Hop, cuininhos, hop, hop Hop, cuininhos, hop, hop Acordem, cuininhos, hop, hop Acordem, cuininhos, hop, hop Acordem, cuininhos, hop, hop Hop, cuininhos, hop Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o caixa e sal Já que saltou alto, já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o caixa e sal Já que saltou alto, já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar Saltou pra cima de uma baleia Puxe, puxe, bata as palmas Enrole outra vez, enrole outra vez Puxe, puxe, bata as palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte para a porta Bata as palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina, enrole a bobina Puxe, puxe, bata as palmas, enrole outra vez, enrole outra vez Puxe, 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 bata as palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte para a porta Bata as palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina, enrole a bobina Puxe, puxe, bata as palmas, enrole outra vez, enrole outra vez Puxe, 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 bata as palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte para a porta Bata as palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Aponte pra janela, aponte para o teto, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte para o teto, aponte para o chão